Olá queridos, graça e paz, mais um Natal está se aproximando e como vocês bem sabem, nós temos um projeto chamado Natal de Rua e esse ano o nosso desafio é um desafio gigantesco, nós vamos atender mais de 250 famílias e doar mais de mil brinquedos. Talvez você aí que está me escutando, está perguntando assim, ô pastor, mas ajudar a pessoa por um dia só, querido, você não sabe como é gratificante que você deu o sorriso de uma criança numa noite. Então vem fazer parte desse projeto, ligue para nós, venha somar conosco, porque eu tenho certeza que isso vai te fazer muito bem. Um forte abraço, Deus te abençoe e conto com a sua ajuda. Shalom, shalom. 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 Shalom.